Nossa equipe da Zona da Mata foi a casa de um homem que passou pelo primeiro transplante de fígado na região. A cirurgia foi um sucesso e o paciente se recupera muito bem. Por isso, o JA reforça a importância da doação de órgãos. Em meio a tabus e preconceitos, a atitude pode melhorar muito a rotina de quem precisa. A reportagem é de Lucas Girardi. Joel tem 56 anos. Há pouco mais de um mês ele passou por um transplante de fígado e por isso precisa usar máscara para evitar o contágio de qualquer doença. Enquanto esteve internado, ganhou algumas festas no hospital. É a comemoração pela vida e pela vitória da unidade após realizar o primeiro transplante de fígado. E a recuperação? Muito boa essa deu, muito bem. Vida nova? Vida nova. Ele teve meningite quando criança e tem um pouco de dificuldade na comunicação. O irmão soube entender quando ele pediu para ir ao médico. Então ele fez como, assim, eu sabia que era uma outra sonografia. O drama da família começou em dezembro do ano passado. A partir daí, foi uma maratona de consultas e exames. Até que no dia 1º de setembro, o Joel passou pelo transplante. Na época não existia transplante aqui, não havia que se discutir. Aí nos encaminharam para o hospital no Rio, que já tinha alguns feitos, alguns transplantados lá, todos eles muito bem sucedidos. E na última consulta, que seria para ele entrar na lista, ser aprovado para a lista, lá para a Câmara, aí nós tivemos a possibilidade de transplantar ele aqui. Ivão se emociona por saber que o irmão está bem e faz um apelo para que todos possam ser doadores de órgãos. De acordo com o MD Transplantes, na zona da mata, 285 pessoas estão na fila para um transplante, 262 para rim, 3 para fígado e 20 para córnea. Teve um médico que deu seis meses de vida para o meu irmão, entendeu? É muito difícil. Eu agradeço a outra família, gostaria de abraçar a outra família. Eu sempre fui doador de órgão, acho que isso aí, não só a campanha, isso tem que ser além da campanha. Que não fique parindo o meu irmão, que o juiz de fora possa aumentar cada vez mais o número de doação. Por isso é tão importante falar com a família sobre o seu desejo quanto a doação de órgãos.